Fico aqui pensando, Júnior Baicá, posso começar o programa? Claro, o senhor tem o retorno aí na cara do gol. Só assim que a vinheta passar, entra. Posso executar a missão? Pode executar, autorizado. O que é, Baldasso? Olha o bigode do Maicá, por que as pessoas fazem isso, cara? Ah tá, falou... Estamos numa fase difícil, a fase da pandemia, da isolamento social... Falou o cavanhaque do Raul Seixas ali. Não vem me incomodar. Cara, olha o que eu bordo. E aí, Narcos, Narcos edição Rio Gaúcha agora. Pelo amor de Deus, pra quem isso? Só vocês pra me fazer dar risada hoje, Silvio Benfica. Só queria deixar claro isso. Tomei banho? Tomei banho... Deve ter tido, não vai fazer essa barba, ficar só com o bigode sem ter tomado um banhozinho, né? Banho é dois por dia, um quando acorda, um antes de dormir. Olha aí, Raul. Ô, Maicá, se é pra deixar bigode, Maicá, deixa o bigode do Belchior. Faz o negócio... Aquele que vem até o final da boca embaixo. Faz o negócio do PT, negócio direito. É aquele que o cara... Ele vem com qualquer bigodinho. Aquele que o cara comeu o peixe e ficou com o rabo de fora. Isso, isso aí. Kleber, fala alguma coisa que se aproveite aí, por favor. Aliás, falando em Belchior, eu tô lendo um livro sobre a vida dele, que é apenas um rapaz latino-americano. E eu descobri que, assim como houve um movimento que gerou a Tropicália, depois uma segunda onda baiana, que foram os novos baianos, teve a turma da esquina. A turma que veio do Ceará, Fagner, Ginardo, Belchior, também criou um outro movimento dentro da MPB, né? Batizado de turma do Ceará. E essa turma não era muito amistosa, não. Tem um episódio muito legal que eu li, que é o Fagner e o Belchior se pegando a faca, né? Um tentando furar o outro dentro do JK. Tem um espetáculo maravilhoso. Cara, o Belchior faleceu em Santa Cruz do Sul, na casa de uns amigos, né? E tem uma história maravilhosa que esses dias saiu no Twitter, da menina, filha desse casal de amigos do Belchior, que eventualmente estava lá e convivia com o Belchior. Imagina que privilégio, eu cheguei a arrepiar, imagina que privilégio tu conviver com o Belchior. E ela contou algumas passagens porque ela gostava, mesmo jovem, de ouvir o Belchior. E ela disse que em determinado momento ela disse pro Belchior o seguinte, chamavam ele de Bel, uma coisa assim. Ô Bel, eu acho mais legal a música Como Nossos Pais Contigo do que com a Elis Regina. Sabe qual foi a resposta do Belchior? Não fala bobagem, não diz um negócio desse. É óbvio que com a Elis Regina é melhor do que comigo. Porque a música é dele, como Nossos Pais, é uma composição do Belchior. Ô Kleber, nessa briga de faca dos dois, foi com o Belchior com o Fagner? Foi isso? Isso, isso, isso. Alguém gritou, olha a faca! Olha a faca! É, possivelmente. E tem outro episódio que eles estão fazendo uma festa no apartamento da Melinha. Aí o Belchior pega o violão pra tocar, pra cantar e o Fagner diz assim, cala tua boca e me devolve esse casaco, ladrão! Ele tá discutindo por causa de um casaco. Também se pegaram no pau e quebraram o violão. Tava bem o negócio. Pô, tu lembrou da Melinha, rapaz. Valdasso, qual era a música da Melinha, rapaz? Que ela ganhou um festival, não ganhou? Ela ganhou, rapaz. Pô, mas nós vamos ter que lembrar, tá ouvindo o programa aí. Eu vou lembrar, eu sei que música é, mas eu vou lembrar. Se eu não for enganado, a Melinha cantava música também, que serviu de trilha pra aquela minissérie da Globo, Lampião e Maria Bonita, né? Pois eu... Eu tô meio perdido agora. Tu sabe que a minha memória... A minha memória é de 50... Essa aí! Mulher nova, bonita e carinhosa. Faz o homem... Faz o homem gemer sem sentir dor. Perfeito. O que achou, Maiká? Tu sabe que na mesma linha eu tava vendo um documentário esses dias da Ângela Rorô, que é uma das grandes figuras da música brasileira que passou... Que tava pedindo ajuda durante a semana. Isso, pedindo ajuda financeira. Olha, o Cazuza era muito amigo dela quando o Cazuza não era famoso ainda. E aí o Cazuza e o Frejá, ainda na época, Barão Vermelho lá, compuseram a música Malandragem, que foi um sucesso com a Cássia Heller. Aquela, eu só peço adeus um pouco, quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Eles compuseram essa música pra Ângela Rorô gravar e eles entregaram a música pra Ângela Rorô e ela falou, e ela, eu não vou gravar essa porcaria, quem sabe eu ainda sou uma garotinha, que negócio é esse? Eu não vou gravar esse negócio. E aí a música ficou perdida e anos depois a Cássia Heller se interessou e o Frejá, o Cazuza já tinha morrido, o Frejá deu a música pra Cássia Heller e ele veio a ser o maior sucesso na Cássia Heller. Hoje a Ângela Rorô, quando faz show, ela canta essa música, que era pra ela e ela não quis. Isso acontece, isso acontece, evidente. Ô Baicar, no início do programa tu dissesse que não sei quem, só vocês pra me fazer feliz, não sei o que. Só vocês pra me fazer dar risada. Porque tu tá mal-humorado? Não, não, eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Não é que ele tá, ele é mal-humorado. Não sou nada, eu sou uma pessoa super bem-humorada, você sabe. Só que é, cara. Mas é... Ah, tá difícil, né, Silvio Benfica? Os últimos dias aí é complicado, né? Ontem a gente, a orla do Guaíba cheia, primeiro que sentar a bunda na grama pra tomar chimarrão é um saco também, né? Tem que tomar chimarrão em casa, com a família. Essa história de ficar tomando chimarrão na rua é um saco, ficar em parque incomodando. Aí tem uma quarentena, tá morrendo um monte de gente, um monte de... Hoje, inclusive, mandar um abraço pra toda a nação chavante aí, que morreu o Zé Raimundo, que é uma figura conhecidíssima lá em Pelotas, médico do Brasil, faleceu. Depois de três meses internado aqui no Moinho de Vento, foi removido de Pelotas pra cá, de helicóptero, se não me engano, porque a situação dele era realmente muito grave. E lutou três meses, ainda foi forte, né, contra esse vírus maldito. Então, mandar um abraço pra todos os chavantes aí que nos acompanham e tal. Sempre tão prestigiando a gente também. Eu conheço muita gente lá em Pelotas, né, já morei lá. E aí, é isso, né, Silvio? A gente joga o Maracanã, tem jogo, e no hospital de campanha, do lado de fora, tem gente morrendo. Tem gente morrendo no hospital e as pessoas sentadas na hora do Guaíba tomando chimarrão, sabe? Não faz sentido o que tá acontecendo. Ô, Benfica, tu vai me permitir fazer um pequeno desabafo aqui. Até em cima, e eu acho que nós podemos pegar o gancho do que tava dizendo o Maica... Eu ia chegar lá, Baudaço. Eu ia chegar lá. Que é o assunto da manhã. Não, mas eu quero, eu quero, eu quero, pra pegar o gancho, Maica, se tu me permitires. O Renato que tirou, fotografaram o Renato jogando futebol esse final de semana sem máscara nas praias do Rio de Janeiro. Sobre Orla do Guaíba, eu tô aqui em Porto Alegre, eu tenho alugado um flat aqui em Porto Alegre, que é na frente da Orla do Guaíba. Eu passei há pouco lá, passei há pouco lá e vi, o que que eu vi? A questão aí é o bom senso, o que que eu vi lá? Eu vi uma senhora passando de bicicleta, com máscara, fazendo exercício físico. Aí passou uns 100, 200 metros. Eu vi um outro senhor vindo correndo, fazendo esse exercício físico, com máscara também e tal. Cara, aí a questão, porque nesse final de semana surgiu assim, ó, fecha a Orla do Guaíba. Não, não fecha a Orla do Guaíba. E o tiozinho que vai fazer o exercício, que é indicação médica dele, a senhora que tem por indicação do nutricionista perder peso, tá fazendo exercício. Não, o problema não é esse. O problema é o bom senso, ou a falta de. O problema é o cara que vai com a turma de amigos sentar na Orla do Guaíba no domingo pra tomar chimarrão. O problema é a turma do bairro tal, que todos pegam ônibus e vão no final de semana pra ficar todo mundo junto fazendo zera e ouvindo música na Orla do Guaíba. Esse é o problema. E aí eu pego o gancho do Renato, porque são duas coisas, são duas coisas. A primeira, a primeira da figura pública. Eu sou um cara que, durante toda a minha carreira, de mais de 20 anos, eu sempre disse o seguinte. Eu não entro nessa de que a vida pessoal do jogador de futebol não me interessa, só me interessa o que ele faz dentro do campo. Interessa sim. Interessa sim, porque o jogador de futebol, o contexto do futebol é feito de figuras públicas que são exemplos. E o senhor Renato Portaluppi é um exemplo pra sociedade, pra muitas pessoas que querem ser técnico, quer ser jogador de futebol e tal. O Renato, ele está sem trabalhar. O Renato foi liberado pelo Grêmio por ser considerado grupo de risco, especialmente por ter passado por duas intervenções cirúrgicas no coração. E ele está, no Rio de Janeiro, liberado do trabalho para estar em isolamento social. Então, tu tem duas coisas. Tu tem, primeiro, um desrespeito ao Grêmio, um desrespeito ao Grêmio, e tu tem a figura pública que, em meio a tudo isso, aparece sem máscara. Se ele estivesse realizando um exercício físico necessário pra ele, de máscara, tomando curava, não. Tu vê que é diversão, é lazer. Não há espaço pra lazer em meio à pandemia. Não há espaço pra lazer público em meio à pandemia. E o Renato passa um péssimo exemplo. O Grêmio emitiu uma nota há pouco que não faz uma cobrança direta ao Renato, mas é uma crítica ao Renato. E eu fico... E não tem clubismo aqui. Sem clubismo. Eu fico muito decepcionado com a figura pública Renato Portaluppi. Fala, Maica. Ah, o Baldasso tirou as palavras da minha boca. É uma decepção, realmente. É muito triste ver que o Renato foi um dos caras que... Vocês vão se lembrar, na entrevista coletiva, após o jogo contra o São Luís, que foi a última partida que o Grêmio jogou, no domingo pela manhã, os jogadores do Grêmio entraram de máscara. O Renato deu um super discurso que não iam jogar, que cogitavam greve. Eu não consigo... É muita hipocrisia do Renato fazer isso, entendeu? E é exatamente isso. O atleta, o ídolo... É um negócio que a gente fala que tem que saber ser ídolo, né? Não é... É óbvio que os feitos de um atleta dentro de campo, os títulos que ele conquista, os feitos que ele tem, enfim, a identificação com um clube, com uma torcida, com uma cidade. Mas tem que saber ser ídolo, né? E aí, o Renato... Primeiro que o Renato fez duas cirurgias cardíacas, né? É um risco para ele, inclusive. E aí, é o exemplo... É aquilo que eu venho dizendo aqui, Silvio. A comunicação brasileira... O jeito que a gente comunicou o Covid, a gente que a gente falou sobre a pandemia, foi totalmente errado. Por exemplo, o prefeito Marquesas mudou a bandeira aqui, Porto Alegre é bandeira vermelha. Mas Grêmio Inter e São José podem treinar. O que o cara faz em casa? Vai para a rua, vai para a hora do Guaíba. Tem que ser para todo mundo, tem que ser severo o negócio. O que está acontecendo está acima do ídolo Renato, acima de Grêmio Inter, acima do gauchão. É a vida das pessoas e está morrendo gente pobre. Não está morrendo milionário que joga bola, está morrendo gente pobre. Porque dizem que não pode fazer, mas aí o clube pode treinar. Aí loja tal pode abrir. E outra coisa, qual é a mensagem que o Renato está passando para os jogadores? Os caras estão aqui todo dia, vêm treinar de manhã cedo, se desinfetam todos. Estão colocando a saúde deles em risco, saindo de casa, das famílias deles. Está cheio de jogador com criança pequena em casa. O Everton, por exemplo, é um que tem filho pequeno. E o Renato na beira da praia jogando futebol. Qual é a mensagem que o comandante do grupo passa? E outra, Grêmio, Inter, eles são agentes dentro da sociedade. O Renato, o D'Alessandro, o Cudê, o Everton Cebolinha, esses caras que são famosos. Eles são exemplos, eles precisam ser exemplos. Por mais que eles não sejam, por mais que o Renato esteja morrendo de vontade para a beira da praia jogar futebol, ele não pode ir e ele tem que dizer que é errado ir, entendeu? Agora, sabendo em quem o Renato votou, a gente sabe por que ele está na beira da praia, né? Kleber. É importante a mensagem que se passa, né? Porque a gente viu semana passada Caxias entrar na bandeira vermelha, lá o Caxias foi obrigado a interromper os seus serenamentos, vai voltar os serenamentos amanhã. O que vale para Caxias não vale para Porto Alegre, né? Mas aí Porto Alegre vai fechar os treinos e deixa a orla liberada. Tem uma série de incoerências, né? Que parece que enfraquece a mobilização em torno do isolamento social. Aquilo tudo que tinha de positivo começa a se perder, a se esfarelar, porque não se mantém a convicção de uma política que até agora vinha dando certo, né? E que se perdeu, né? Infelizmente, a gente está entrando no pior momento da pandemia, desarticulado e desmobilizado. É. Sabe que, dentro de um mesmo assunto que é o da pandemia, a gente colocou várias questões aí. Até eu gostaria de avançar um pouquinho. Na questão do Renato, de novo, foi de uma irresponsabilidade total. Irresponsabilidade total do Renato Porta Lupe, como aconteceu, isso foi referido agora pelo Maicá, lá quando o Grêmio jogou a última partida do Gauchão contra o São Luís, que o Renato exigia que o futebol parasse naquele momento. No dia seguinte, ele estava no Rio jogando futebol. As explicações do Renato também são as seguintes. No momento em que ele... No momento em que os treinos começarem, que passam por ele, que é treinamento com bola, ele vem imediatamente para Porto Alegre. E que ele, por enquanto, não veio para cá, também por uma questão, inclusive, financeira, para não prejudicar tanto o Grêmio, que teria que onerar com um profissional que estaria aqui sem ter um trabalho mais específico nesse momento, na medida em que os trabalhos são mais físicos. E quanto à praia, o que ele disse hoje é que estava sem máscara, porque, em determinado momento, ele deu um mergulho. E não vai mergulhar de máscara, esse tipo de coisa. É bom que fique bem registrado também que no Rio de Janeiro existe a possibilidade de... alguma possibilidade de se tomar banho ou praticar surf, uma coisa assim. Parece que a lei atual, o projeto atual, permite isso aí. Mas não permite a circulação, muito menos com esportes tipo o futebol, na areia. E o Renato acabou cometendo este erro e, por isso, deve também ser, evidentemente, cobrado pelas autoridades lá do Rio de Janeiro. Mas a verdade é que, como vocês disseram, mais do que nunca, são dois os detalhes. Primeiro, o Renato é uma figura pública. E, nesse momento em que o Brasil é atingido por uma crise, por a sua pior crise de saúde nos últimos 100 anos, especialmente as pessoas públicas precisam dar um exemplo positivo. Errou aí e errou ao não se cuidar, porque o Renato, claramente, até passou no ano passado por duas cirurgias, é um cara que é, essencialmente, do grupo de risco. Também por aí ele precisa, evidentemente, passar o exemplo, porque daqui a pouco qualquer uma outra pessoa menos informada do que o Renato, mesmo sendo do grupo de risco, vai fazer a mesma coisa que ele fez. Ele abriu esse precedente. O que era, Maiká? Não, Silvio, é que eu, como gremista aqui, hoje o gremista da bancada, é triste, na verdade, a gente fica irritado, mas é decepcionante, porque o Renato, toda a idolatria que ele tem, que ele recebe do torcedor gremista, é mais do que justificado. O Renato, olha, ainda não nasceu a pessoa que vai superar o Renato, entendeu? O Renato foi campeão da Libertadores jogando, treinando. Enfim, o cara é o grande ídolo gremista, tem estátua merecida dele, eu acho até pequena aquela estátua, a estátua do Renato tinha que ter um pé de cada lado da Freeway. Mas, oi? Mas, o Baldácio, tu acabas de colocar uma outra questão em que a nota oficial do Grêmio, que eu já li, saiu perto do meio-dia. É uma nota oficial muito frágil, cara, muito frágil do Grêmio. O Grêmio claramente não se impõe diante do Renato, a menos que a nota oficial distribuída pelo Grêmio, liberada pelo Grêmio, seja frágil, mas que um telefonema daqui do Grêmio, de algum dirigente para o Renato, seja duro. Dizendo para ele, tu não podes fazer isso. Tu estás cometendo esse e esse tipo de erro e estás, inclusive, jogando com o nome da instituição. Grêmio Futebol Porto Alegrense, que seja a última vez. É preciso, é necessário que exista alguém dentro do Grêmio que cobre isso objetivamente no Renato. Senão, ele vai fazer de novo mais adiante. Eu fico triste, né, Silvio? Realmente fico triste porque não é um exemplo que a gente espera do nosso maior ídolo. O Renato, como eu estava dizendo, para nós, gremistas, toda a idolatria para o Renato é justificada e é pouca. O Renato é uma entidade, ele representa o Grêmio. Mesmo se ele não estivesse trabalhando no Grêmio, quando se olha para o Renato, a imagem do Grêmio é refletida. E agora ele ainda é treinador do Grêmio, enfim, então é decepcionante. A verdade é essa, assim, é triste ver que as coisas estão assim. O time treinando, tentando voltar, eu já acho que nem tem que estar treinando também, porque a situação em Porto Alegre saiu de controle. E saiu de controle por esses maus exemplos, do Renato, da galera que vai para a Orla, enfim. É realmente, olha, muito triste e a nota oficial do Grêmio é como o Baldasso disse. É uma nota que fala, olha, a gente está fazendo o que pode aqui. O cara não, né, ele deveria estar em casa, ele deveria estar se cuidando e não estar fazendo isso. Chega um ponto também, Silvio, que o Renato é funcionário do Grêmio, né, a gente sabe da representatividade dele, mas chega um ponto em que o Renato também, ele é dono da vida dele, né, ele é um cara de 60 anos de idade, ele faz o que ele quer da vida dele, o que o Grêmio pode fazer é chamá-lo para Porto Alegre, então tá, agora tu vai trabalhar aqui conosco. A única coisa que o Grêmio pode fazer, e nem sei se pode devido ao fato do Renato ser grupo de risco, né. Então, eu acho até que a nota oficial do Grêmio não foi de todo brando, assim. Eu achei que ela foi até bem escrita e nesse sentido foi tipo assim, olha, a interpretação que eu tenho é, ó, nós lavamos as nossas mãos, né. A gente não pode trazer o cara para trabalhar, porque ele é grupo de risco, e ele tá fazendo o que ele quer, o Renato é dono do nariz dele, né. Então, é mais ou menos isso. Baldassi e Kleber, mas esse assunto tem várias vertentes. O Baldassi chegou a falar também, o Maiká, agora sobre a questão da Orla do Guaíba, que de novo concentrou muita gente. O Baldassi disse, eu não tenho que fechar a Orla do Guaíba. Olha, cara, nós já chegamos num ponto, num ponto, em que providências realmente absolutamente drásticas precisam ser tomadas. Talvez, inclusive, fechar a Orla do Guaíba. Porque se deixar pela consciência das pessoas, isso não vai resolver. A consciência das pessoas não vai resolver. Muito ao contrário, a consciência das pessoas que vão para a Orla do Guaíba, por exemplo, vai redundar em muitos mais casos daqui a 15 dias. Olha, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, nós podemos ter realmente o nosso sistema de saúde em Porto Alegre absolutamente estourado, no que diz respeito ao atendimento de pacientes com Covid. E aí, entrando possivelmente naquela fase do... Tem esses dois para um respirador, para uma UTI. Quem nós vamos mandar? O mais jovem ou o mais velho? Tomara que a gente não chegue nesse ponto, mas eu não sei não se a gente não está caminhando para esse ponto. Até porque, até o final do mês de julho, a coisa em tese e pelas informações realmente vai piorar. Mas isso também passa, Kleber, Maikai e Baldasso, pelas autoridades. Esse é um momento que não estava acontecendo lá atrás, um momento de conflito entre governo do Estado e prefeito de Porto Alegre. Essa questão da liberação para treinamentos da dupla Grenal passou pelo conflito, porque pela decisão do governo do Estado não poderia treinar com bandeira vermelha a dupla Grenal. Mas pelo prefeito de Porto Alegre, eles podem treinar, a dupla Grenal pode treinar. Como isso? Como? De que forma? Na sexta-feira, quando saiu a informação de parte do prefeito que medidas drásticas, radicais seriam tomadas, necessariamente todo mundo começou a comentar sobre a entrada de Porto Alegre nessa bandeira vermelha e que realmente as providências seriam absolutamente radicais, fechamento completo em diversos segmentos da sociedade, do comércio, por exemplo, shoppings, esse tipo de coisa. Já no sábado para o domingo, a coisa começou a mudar, a mudar, cara. Flexibilizou-se um pouco aquilo que se imaginava seria a medida tomada um ou dois dias antes, lá na sexta-feira. E eu lembro que no ano passado nós falamos sobre uma questão aqui muito importante. Neste momento, tanto o governo do Estado como o governo municipal, pelo senhor Nelson Marquezão, o governo do Estado, pelo Eduardo Leite, sofrem pressão danada. E se lá atrás conseguiam passar por cima desse tipo de pressão, não estão conseguindo mais. Na semana passada, o governo do Estado indicou bandeira vermelha para várias regiões do Estado, para algumas cidades especificamente. Os prefeitos berraram. Sabe o que aconteceu? Uruguaiana já foi liberado, baixou para a bandeira laranja. Bento Gonçalves foi liberado, baixou para a bandeira laranja. Tudo em função de uma pressão. Se não tivesse acontecido de parte dos prefeitos, esses municípios iriam continuar na bandeira vermelha. Ora, o que aconteceu? O cedeu o governo do Estado. Mas se ele cedeu, ele quer dizer que a informação inicial de que bandeira vermelha deveria ser tomada por esses municípios estava errada, sabe? Vai ter que admitir. Ou estava errada a nossa decisão inicial, ou nós chegamos à conclusão, pela pressão dos prefeitos, que eles realmente tinham razão e que as bandeiras teriam que voltar às anteriores. O que está acontecendo? Que conflito é esse? Até onde vai, nesse momento, a responsabilidade em questões específicas do governo do Estado e do prefeito municipal de Porto Alegre estão elojados lá no início do trabalho por todos nós. Primeiro momento de conflito, né, Benfica? E o interessante é o seguinte. As bandeiras, elas vêm acompanhadas de uma série de regramentos que estão estabelecidos pela gravidade de cada região. A bandeira vermelha tem uma série de regramentos estabelecidos pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, baseado em análise de cientistas, de infectologistas e tal. O que o prefeito Marquesan está fazendo é assumir a bandeira vermelha, mas não assumir o regramento, não assumir as obrigações da bandeira vermelha. E a liberação dos treinos da dupla granal é como se fosse um símbolo disso, porque a bandeira vermelha tem como um dos pontos a proibição de trabalhos em clubes esportivos. E a dupla granal mesmo com a bandeira vermelha foi liberada. O fato é que vai dar pano para a manga, não chegando a um consenso hoje. Já ouvi dizer que o Ministério Público vai entrar na parada para fazer valer os regramentos da bandeira vermelha sob ordem do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então é muita coisa, mas preocupa, porque realmente nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, primeiro, uma situação estável. Segundo, um alinhamento entre o prefeito da principal cidade do Estado e o governador do Estado. Nós não temos mais uma situação estável, nós estamos numa curva ascendente de começo de inverno e nós não temos mais o alinhamento. Historicamente, Benfica, historicamente, as últimas semanas de junho e as primeiras semanas de julho, elas são de lotação dos leitos de hospitais por problemas respiratórios. Nós já teríamos uma lotação significativa. E agora, com o acréscimo dos pacientes do Covid-19, nós podemos ter o colapso. E o colapso seria exatamente isso que tu disse. Dois pacientes, escolher um para morrer. Cléber, agora chegou a hora de mostrar convicção no que se faz, porque se deixar a coisa escapar, como está escapando, a gente vai se transformar em um novo Rio de Janeiro. E aí é cada um por si e acabou a quarentena, isolamento, proteção, bandeira laranja, amarela. É um momento importante até para a questão política e da estratégia traçada até agora pelo governo do Estado. O que eu quero dizer, Maicá, é que, evidentemente, existem muitos irresponsáveis que vão para a rua. A Orla do Guaíba mostra isso todo final de semana. Mas, olha, começo a entender que há uma transferência absoluta de responsabilidade. E a responsabilidade começa pelo governo do Estado e pelos governos municipais, dando exemplos, inclusive, para poder cobrar. Porque é como diz o Baldasso, é bandeira vermelha, mas tu libera para treinos da dupla Grenal. Se libera para treinos da dupla Grenal, o cidadão lá vai entender, já um tanto irresponsável, o seguinte, ué, está liberando para a dupla, eu vou para a rua também. É a mensagem que fica, né, Silvio? Olha, a Porto Alegre está com bandeira vermelha, mas Grêmio Inter e São José podem treinar. Tem outra coisa, isso aí, os treinamentos, claro, é uma preparação para quando o futebol retornar, quando o futebol puder retornar. Mas aí, a Serra está em bandeira vermelha, tá? E aí, Juventude e Caxias podem ou não podem treinar? Como é que fica isso? Se a dupla Grenal pode, o prefeito de Caxias pode chegar à conclusão de que a dupla Grenal, mesmo sendo bandeira vermelha lá, também pode treinar. E aí, como é que fica o dono da academia? O dono da quadra de Futebol Society? O que ele vai dizer? O que a prefeitura vai dizer para ele? É isso, é aí que está. Não pode, não pode, acabou. Porto Alegre foi mal no... Porto Alegre houve um relaxamento, está tendo um crescimento absurdo, exponencial de leitos de UTI ocupados, de internações. Parou, não pode. Ok, nós tivemos a chance do relaxamento e fomos piores. Entendeu? O Rio Grande do Sul esteve numa situação, entre aspas, tranquila, enquanto respeitou o isolamento. Quando começou a afrouxar, deu tudo errado. Está dando tudo errado. Isso é um fato. O fato é que as UTIs dos hospitais de Porto Alegre, por exemplo, assim como os da Serra, da Fronteira, enfim, estão superlotando, vai faltar lugar. E aí o que acontece? Daqui a 15 dias, Maicá, vai ser pior ainda, em função da orla do Guaíba, em função de não sei o quê, todo tipo de movimento. Daqui a 15, a gente vai ter... Porque a resposta de agora para determinar que Porto Alegre, por exemplo, seja a bandeira vermelha, é uma resposta em função de eventos, de episódios de 15 dias atrás. Sabe? E eles não pararam. E eles se fortaleceram nesse final de semana. Então vamos ver como vai ser daqui a 15 dias. E outra coisa, eu acho, já estou chegando à conclusão que essa situação... Infelizmente, olha, ninguém quer estar nessa situação. Está todo mundo passando por sérios problemas. O comércio, enfim. Nós aqui... ninguém está imune. Aqui a gente também está sentindo os efeitos da pandemia e isso que a gente... Só da comunicação. Mas, assim, eu acho que essa estratégia de dividir por regiões também não funcionou muito bem. Porque aí o cara que está numa cidade que está com bandeira vermelha, ele olha o outro lá e diz lá está morrendo, não sei o quê, está acontecendo tal coisa, vamos abrir o comércio aqui. Ficou tudo muito solto, né? Ficou... Tem certas horas, né, Silvio? O Estado tem que agir e tem que ser... Com a mão pesada, tem que ser perempitório, tem que ser firme. E o que faltou para a gente foi comprometimento social e agora, provavelmente, olha, Porto Alegre, eu não tenho quase nenhuma dúvida de que nós vamos ir para o lockdown. Que foi que Itália e Espanha adotaram, que é o isolamento total. Todo mundo trancado dentro de casa, não pode sair de jeito nenhum. É isso que vai acontecer aqui, porque tem gente que gosta de ir para a beira da praia, para a beira do Guaíba, tomar chimarrão, esse tipo de coisa. Não pode segurar um pouquinho em casa, né? Enquanto tem gente morrendo, tem o pessoal se aglomerando na rua, fazendo festa escondido também. Então fica por isso mesmo. E agora, Silvio, quem está em isolamento, por exemplo, tu, Silvio, que está há 100 dias em casa, sem botar o nariz para a rua, vai ter que ficar mais tempo em casa. Tu que respeitou totalmente o isolamento, que é um cara que é de grupo de risco, que já passou de 60 anos, mas não parece, está com um corpo maravilhoso, está aí, vai ter que ficar mais tempo em casa, porque tem gente que gosta de tomar chimarrão no Guaíba, né? Vou ter que ficar, vou ter que realmente ficar. E vou dizer, eu tenho muito medo, cara. Pela primeira vez na minha vida, eu sinto medo em relação a doenças, esse tipo de coisa. E está falando aqui, um sujeito de 65 anos que não toma um remédio sequer. Eu não tomo um remédio sequer. Mas eu estou, pela primeira vez, com medo, porque isto é muito grave, que está acontecendo no mundo todo. E olha, nós vamos ver isso aí em Porto Alegre. Infelizmente, daqui a 15, 20 dias, vai piorar em relação à situação atual. Agora, vai, evidentemente, da consciência de cada um e da organização, mais do que qualquer coisa, nesse momento, do governo do Estado, em consonância com as prefeituras municipais. Ou se acertam, ou nesse aspecto da administração do processo, a coisa vai piorar. Mas olha só, a gente está conversando aqui com o Baldasso, com o Maiká e com o Kleber, desse Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Mas ainda dentro do mesmo assunto, que é o avanço da Covid, tem o futebol. E o futebol, gurizada, parece, se sente assim como uma espécie de ilha encantada, isolada, podendo fazer qualquer coisa, dentro de um mar terrível, de um processo de avanço da maior crise de saúde do país nos últimos 100 anos. O futebol parece isso. E, inclusive, alguns colegas nossos parecem estar enveredando, se movimentando também, nesse processo, querendo a volta do futebol, como acontece lá no Rio de Janeiro, hoje, ainda pela manhã, o presidente do Flamengo estava dando entrevista, falando sobre todas as providências que o futebol está tomando. Rodrigo Caetano, também pelo Internacional, participou da entrevista, falando todas as providências que os grandes clubes estão tomando neste momento para se preservarem e para que os treinamentos possam ser realizados. a despeito disso, tem muito time aparecendo aí no Brasil, grande clube, inclusive, com vários jogadores atingidos pela Covid-19. Mas, ainda assim, eles estão falando desta forma, como o presidente do Flamengo. Ora, evidente, um grande clube tem toda a estrutura para isso, mas também o grande clube, o futebol, precisa entender que ele faz parte de um processo. Não adianta pensar num jogo de futebol usando como argumento que os portões estarão fechados porque o problema estará na rua, cara. Eu escrevi alguma coisa a respeito desse assunto. Isso vai determinar num Grenal, por exemplo, não apenas a aglomeração próximo do estádio, como vai determinar que amigos vão visitar amigos nas suas casas para fazer um churrasquinho, para assistir o jogo juntos, ou muita gente daqui a pouco, até porque, se não me engano, o jogo só passa pelo pay-per-view, vai para bares que estarão abertos até clandestinamente para assistir o jogo. Eu duvido que isso não vá acontecer. Então, há todo um processo envolvendo o futebol. O futebol não pode, Baldasso, Kleber e Maicá, se sentir uma ilha encantada e isolada, podendo tudo no meio de um mar de uma crise extraordinária porque passa o país. Futebol também é exemplo, né? O Corinthians tem uma situação muito curiosa, o Corinthians testou seu elenco e dos 27 jogadores, 21 já tiveram o coronavírus, 13 estão afastados, então o Corinthians quando voltar às competições vai estar praticamente imune porque todo mundo pegou, né? O que você queria dizer, Baldasso? Não, não, aí é que está, o futebol também é exemplo, eu até posso chegar à conclusão que numa condição de gravidade o futebol após receber aquele plano da Federação Gaúcha de Futebol detalhado de retorno do futebol, o governador Eduardo Leite deu uma entrevista para Bandeirantes em que ele praticamente disse sim, ele simplesmente deu uma entrevista dizendo que, olha, impressionante, muito bem detalhado, acho que estamos caminhando, ele afirmou que responderia na semana seguinte, que é nessa semana, mas ele só faltou dizer o sim e depois veio o final de semana com todos esses acontecimentos, eu estou meio perdido, eu não sei o que que pensa o governador, porque o governador na condição de hoje ele só pode dizer uma coisa, não, esqueçam por enquanto volta de futebol. Baldasso, se for só tu perdido não tem problema, o problema é se o governador estiver a altura perdido. Não, a resposta dele na quinta-feira da semana passada, na entrevista da Bandeirantes sobre o projeto apresentado pela Federação Gaúcha de Futebol era, resumidamente e em outras palavras, caminhamos para o retorno do campeonato gaúcho, muito legal o que a Federação está fazendo e na semana que vem a gente bate martelo, essa foi a palavra dele. E aí, cara, veio o que aconteceu no final de semana, ele ficou de dar uma resposta, que tipo de resposta que ele pode dar à Federação Gaúcha de Futebol, a única resposta que ele pode dar nesse momento é o seguinte, esqueçam por enquanto o retorno do futebol, se vai ser em julho, agosto ou setembro, não vamos falar mais disso agora, não se fala mais disso agora, o copo é outro. Não sei. Todo esse projeto, esse protocolo enviado pela Federação, ele está muito bem feito, muito, muito bem realmente estruturado, a Federação trabalhou muito bem sobre isso, eu lembro muito no início, lá no início, quando a gente cobrava aqui contatos das federações com seus clubes, e isso começou a acontecer fortemente aqui no Rio Grande do Sul, da CBF com seus clubes através destas lives, enfim, de todo esse processo de poder conversar com todo mundo através da internet, e a CBF demorou, e acho que fez um ou dois, e está meio desaparecida no processo, aqui não, aqui realmente a coisa foi bem encaminhada, a única coisa que precisa ser colocada hoje ali é o seguinte, só não sabemos quando vai começar, quando começar, todo esse processo está pronto, há uma data, há uma data que eu também considero normal, uma data estabelecida do dia 19 de julho, mas isso não quer necessariamente dizer que o futebol aqui vai voltar no dia 19 de julho. mas tem um erro, tem um erro no que a Federação Gaúcha de Futebol propôs, eu não sei se esse erro está no papel do projeto, se eu li eu não lembro direito, mas esteve na entrevista dada pelo Luciano Oxfam, em que ele em determinado momento diz o seguinte, o projeto que nós apresentamos para o governo do estado do Rio Grande do Sul para o retorno do futebol independe de bandeira, opa, não, não independe de bandeira, com bandeira vermelha tu não volta a futebol a lugar nenhum, não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Olha, olha a ilha, a ilha isolada no processo, independe de bandeira, como assim, no Rio Grande do Sul, todos os movimentos de todos os setores dependem de bandeiras, por que que o futebol precisa ficar a parte disso, isso não, cara, é considerar uma superioridade, sabe, uma diferença que evidentemente não existe, porque o futebol dentro de campo, ainda que com portões fechados, ele necessariamente vai ter repercussão fora do estádio. A respeito dessa consulta que a federação fez ou deveria ter feito, acho que faltou falar com a prefeita de Pelotas, né, a Paula Mascarenha se posicionou dizendo que é contrária à volta do futebol e olha que Pelotas é uma das cidades que melhor administra a situação do coronavírus, né, tem duas vítimas e vale lembrar que o médico José Raimundo, que foi médico ortopedista do Pelotas e do Brasil, ele foi contaminado porque teve que fazer um procedimento lá em Bagé. A gente lembra daquele episódio que teve um congresso médico e as pessoas que participaram foram para Santa Casa de Bagé e ali houve a contaminação. Pelotas administra muito bem e a prefeita é contrária porque vai colocar pessoas da cidade em contato com cidades onde a bandeira é de um nível mais elevado em termos de alerta então ela é a contrária a essa volta do campeonato e acho que a ponderação dela é muito interessante a gente também faltou conversar com os prefeitos das cidades envolvidas. Maica? É Silvio, é o que eu estava te dizendo para encerrar ali aquela minha manifestação é isso o Brasil teve tempo para se preparar viu como os países enfrentaram o coronavírus e o que não se devia fazer e parece que o Brasil só copiou o que não se devia fazer impressionante a gente conseguiu com dois meses de folga para se preparar para o vírus para a pandemia a gente conseguiu entrar no hall dos mais afetados e esses países mais afetados demoraram no mínimo 70 dias para voltar com o futebol após o pico após o pico de mortes o Brasil demorou 19 aliás o Brasil nem saiu do pico ainda está morrendo mais de mil pessoas por dia e está todo mundo achando normal então assim eu entendo que as federações e os clubes conversem façam suas reuniões virtuais que trabalhem que pensem porque é um negócio também muita gente depende disso nós dependemos disso o futebol não pode parar além de ser o entretenimento do brasileiro é um grande negócio para TV para clube para jogador para mídia enfim mas está tudo certo tem que ir se preparando tem que ir conversando para ver o que vai fazer mas voltar a campo agora não faz o mínimo sentido o Brasil tem um problema maior que esse que são essas mil mortes diárias mil mortes sem contar a subnotificação nós temos um milhão de casos mais de 50 mil mortes no Brasil então voltar a campo nesse momento é impensável e outra vou falar para vocês eu não sei se vocês estão acompanhando os campeonatos europeus mas que troço sem graça sem torcida sem emoção os jogadores também não estão sentindo é claro que eles eu falei aqui é eu sei eu falei na sexta-feira nós estamos em um ambiente estranho parece que o futebol está recém começando no Brasil parece que a gente está há 100 anos atrás olha o jogo um negócio aí chamado futebol um jogo sem intensidade sem né para ver como o público é importante sem vibração exatamente Kleber como é o o futebol depende da 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 torcida do da né do clima todo do estádio e bem esses países estão em situações controladas entre aspas né a Alemanha tem um novo surto tem mais isso ainda né o vírus é tão poderoso tão é tão misterioso também infelizmente que ele tem essas não se sabe muito bem se uma pessoa que já teve o vírus pode tê-lo novamente porque né a gente pega uma gripe esse ano ano que vem pega outra gripe então e o coronavírus né mas me digam uma coisa vocês afinal a dupla grenal está ou não está treinando nesse dia não 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 sei não sei se hoje de qualquer maneira se não me engano o decreto do governador passaria a valer a partir de amanhã né teve treino hoje no Grêmio e no Inter ah sim vamos voltar você está tocando num detalhe interessante é que o decreto vale a partir de amanhã quer dizer que amanhã que a gente vai saber quem vence essa queda de braços se o prefeito Marquesan ou o governador Eduardo Leite isso aí isso aí hoje nós seremos certamente as partes vão sentar hoje em algum momento para conversar sobre o assunto porque imagino que o governador e o prefeito de Porto Alegre não queiram passar essa imagem de cizânia que podem passar o ideal seria que se tiver continuassem alinhados é verdade mas nesse momento eu lembro dos clubes do interior se a dupla Grenal está tendo essa dificuldade imagina os clubes do interior o que vão fazer quando é que recomeça o campeonato gaúcho de que forma eles vão poder se montar se ajustar para disputar esse restante de campeonato gaúcho alguns clubes vão fechar quem está em pior situação aliás o jornalismo está devendo esse tipo de informação e mais a fundo em relação a clubes do interior que podem estar fechando as portas nesse momento e que a gente nem sabe a situação é tão caótica Silvio que o William Bonner está trabalhando no sábado para tu ver o estado que o Brasil está exatamente e muita gente saindo da Globo muita gente saindo daquele mar de fantasia que era a Globo que mantinha sob o contrato muita gente ainda que esse profissional ou esses profissionais não trabalheçam durante dois ou três anos os dois últimos foram Miguel Falabella e Vera Fischer olha eu acho que o grupo bairrista podia investir quem saiu da Globo também foi a Regina Duarte mas aí foi por outro motivo o grupo bairrista podia investir ou ao contrário o grupo bairrista pega o embalo e começa a demitir também Deus o livre mas está feia é que eu achei que eu dei uma bola picando aqui para contratar a Regina Duarte um dos tonos nem se manifestou saiu pelo outro lado saiu pela tangente viu Cleber podia ser pior podia ser o Mário Frias de grande contribuição para a arte brasileira imagina pega a Regina Duarte faz um rock santeiro da terceira idade faz uma terceira leitura do rock santeiro inventa alguma coisa imagina a Regina Duarte aqui no programa o pum do palhaço a caipiria de maracujá bem doida ela poderia ela poderia cantar 90 milhões em ação né essa foi boa o rock santeiro da terceira idade eu poderia participar ou Valdás tu poderia tu poderia sem dúvida nenhuma tu seria tu faria o papel que o Beato Salú não 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 senhorzinho Malta o Benfica tinha que ser o Jorge Tadeu o Jorge Tadeu ou então o papel que o José viu que fazia que era do rock santeiro o Jorge Tadeu tá vendo aqui o Jorge Tadeu o Jorge Tadeu não era do rock santeiro não o que fazia xixi na planta não era mas o Fábio Júnior trabalhava no rock santeiro o Jorge Tadeu não é rock santeiro não o Jorge Tadeu acho que é a Indomada alguma coisa assim tá mas era o Fábio Júnior com outro nome porque ele circulava dentro do o Fábio Júnior esteve em rock santeiro mas era outro não era o Jorge Tadeu não era outro nome porque ele circulava pedra sobre pedra a novela pedra eu falei pedra sobre pedra pedra sobre pedra mas o rock santeiro ele não estava ele não circulava pelo bordel ah isso aí não era só ele também né tem uma galera aí que circula agora não tanto basta todo mundo em casa o bordel que tinha Ioná Magalhães Isis de Oliveira e Cláudia Raia bom bom bordel é Patrícia Pilar também não era não não era daquele bordel eu lembro de um colega nosso Rodrigo Russomano que ele tinha o cabelo comprido em determinado momento nós o apelidamos de Ioná Magalhães porque ele tinha o cabelo igual a Ioná Magalhães do rock santeiro é verdade se a gente for lembrar de apelidos que a gente deu para colegas tem muitos né muitos fantásticos fantásticos ai que saudade de fazer um mal caráter como é que é não caráter zero canalhas canalhas connection canalhas é que esse é um é uma expressão um nome mais rebuscado esse é domingo à noite não sei se está é domingo não sei se não está acima de nós porque nós somos realmente tá canalhas mal caráter tudo bem aliás deixa eu perguntar para o Maiká que está mais internavista o Maiká a Globo ela paralisou a produção de novelas ela está reprisando novelas o que ela está fazendo a Globo está reprisando novelas no horário nobre inclusive novelas com o Jornal Nacional ele se estendeu ele está durando mais tempo o Jornal Nacional está mais longo porque a situação é caótica abre com com covid na sexta-feira esse processo não vai ser modificado no pós-pandemia que a gente acha que muita coisa vai mudar daqui a pouco até a Globo na sexta-feira na sexta-feira eu cronometrei foi 40 minutos só de Queiroz o Jornal Nacional se estendeu porque neste momento no Brasil a principal briga o principal conflito é governo Bolsonaro contra a Rede Globo ou governo Bolsonaro contra Jornal Nacional eu nunca vi tanto interesse nas redes sociais pelo Jornal Nacional a famosa frase aquela Kleber volta e meia aparece tô só pelo Jornal Nacional isso isso é um respiro isso é um respiro um movimento importante em favor da TV aberta que respirava por aparelhos por conta do mundo digital isso também é algo importante a ser tratado a TV aberta por conta especialmente do Jornal Nacional volta a ganhar uma força que ela tinha perdido no momento da crise também o pessoal recorre ao jornalismo tradicional e esquece um pouco o alternativo eu queria sugerir não a Vera Fischer nem a Regina Duarte já que a gente tá projetando aí a inclusão do canal UFC como é que é o caráter zero o personagem do Fábio Júlio em Rock Santero era o Roberto Matias na novela ele é o mulherengo Roberto Matias ator que quer dar vida ao herói ele é o ator que teria sido é o ator pra fazer o Rock Santero o Rock Santero e aí o Rock Santero volta com o José Bilbo volta isso e o filme não termina nunca é verdade a frase que termina nunca o papel de canalha caiu tão bem em um artista acredite atenção e olha que ele não é o recordista em casamentos entre os artistas desse país ele perde pra Benito de Paula sim o Benito casou oito vezes e o Fábio Júnior sete é gostar de frequentar a igreja Benito de Paula que apareceu nas redes sociais semana passada sem o seu bigode sem a sua cabeleira raspou o bigode e raspou a cabeleira por conta pra ter menos risco segundo ele de contrair o coronavírus momento histórico perfeito perfeito a decisão do Benito de Paula que nem eu não é mais o Benito de Paula que nem eu não é mas o o Benito de Paula não é mais o Benito de Paula seria o Maiká sem bigode é o Júnior Maiká ainda dá pra ver algumas coisinhas aí de Júnior Maiká mas eu acho que se ele radicalizar realmente vai desaparecer vai virar Edu vai virar Júnior B eu vou te dizer Silvio quase passei a máquina e tirei o cabelo todo também faltou pouco a verdade é essa Kleber tu segue com aquelas duas decisões de não assistir mais não sei o que e o Bairrista Jornal do Bairrista o Jornal do Bairrista acabou né acabou acabou lamentavelmente é mesmo 30 edições sem um anúncio oficial sem um anúncio oficial dizem que hoje vai ter ainda mas eu sou voto convencido já eu já quero acabar mas o que aconteceu sobrou pressão ameaça tá na hora de acabar chega já foi tava divertido agora chega sexta sexta-feira sexta-feira eu queria acompanhar a edição do Jornal do Bairrista não teve teve só a live do Serranos muito boa aquilo que é um compromisso com a verdade né deixou de existir é que aqui um dia a gente é artista no outro dia comentarista no outro dia câmera man no outro dia tal coisa às vezes falta gente né por isso que o mundo digital não ganha respeito vê se o William Bonner vai acordar um dia e vai dizer hoje eu não vou fazer o Jornal Nacional não existe isso é que o Bonner ganha pouco né ganha mil reais por mês acho que tem dedo do do Túlio nesse processo eu acho eu acho foi pressão mas dizem que hoje vai ter hoje terá se é assim hoje tem governo do Bolsonaro contra Jornal Nacional vinha sendo Jornal do Bairrista contra Túlio Milman que é uma briga convenhamos muito maior muito maior mas parece que tá surgindo um vencedor isso aí é Edu e Túlio essa treta aí vambora não vambora tá na hora estouramos já estouramos como é a musiquinha aquela da Xuxa o Baldás canta aí tá na hora tá na hora pra encerrar Baldás canta aí tá na hora de dançar pula pula bole bole sem bolando sem parar muito cantada essa música é muito cantada na bomboneira sabia Silvio é mesmo é a Argentina a Xuxa fez muito sucesso na América Latina é um dos cânticos da torcida do Boca e uma das poucas não imitadas pela Geraldo Grêmio não deixem eu esquecer porque na quarta-feira eu quero abrir o programa com o Baldás cantando músicas da Xuxa sim, porque a Popular só canta MPB só canta Caetano e Chico ah não é tá bom Kleper um abraço só quero dizer que nessa briga do bairrista com o Túlio o Edu é o William Bon e o Júnior é Renata Vasconcel me serve me serve o bairrista FC que fica por aqui nesse clima pra voltar amanhã tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri